Boa noite, meus amigos! Sejam bem-vindos ao ITN desta quarta-feira. E você confere comigo, polícia prende dois suspeitos de invasão em casa na cidade de Esperança. Susto no centro de Campina. Loja é fechada por causa de enxame de abelhas. Sindicato de panificação entrega 20 mil pães para instituições filantrópicas da região. Tem reportagem completa sobre a noite de inauguração do Museu de Arte e Ciência de Campina Grande. Vamos te apresentar mais um projeto premiado no Educadores do Ano. Batalha de Vizinhos 2024 estreia nesta quinta na tela da Rede ITA. E no nosso consultório ITN, a gente fala sobre a campanha Novembro Azul. Tem dúvidas sobre o câncer de próstata? Manda no 98216-6238. Simbora começar? Tudo isso e muito mais agora, direto de Campina para toda a Paraíba. O ITN está no ar. A gente começa com os destaques da área policial. A delegacia seccional de Esperança prendeu em flagrante dois suspeitos de invadir uma casa na cidade de Esperança. O crime foi na noite da última segunda. A gente trouxe esse caso no ITN de ontem. Os criminosos chegaram, inclusive, a apontar uma arma para um bebê. O delegado responsável pelo caso deu mais detalhes para a equipe da Rede ITA. A polícia civil do estado da Paraíba, devidamente representada pelo UGT homicídios da 12ª seccional da cidade de Esperança, prendeu em flagrante dois indivíduos. Segundo as investigações, e o que é relatado também pela BIC, e também confessado por um dos autores, na noite de ontem, três indivíduos invadiram a residência, fizeram uma família de quatro pessoas, refém, inclusive duas crianças, uma de cinco anos e outra de nove meses. Inclusive, chegaram até a apontar para a criança de nove meses. Feito a família aí de refém, subtraíram, mediante violência, diversos aparelhos imóveis dentro da residência, como caixa de som, televisores, também com vestígios pessoais, além de levar também o veículo da BIC. Porém, em inteligências investigativas, através do GTO homicídios e do CIC-CC de Campina Grande, foi possível identificar o proprietário do veículo, que deu apoio a toda essa ação delinquosa. Após isso, conseguimos também identificar os autores do povo, e ainda em inteligência, conseguimos encontrar dois dos autores do povo, que foram presos em forma de delito, os bens que foram roubados, as vítimas foram entregues, e agora eles vão responder pelo povo circunstanciado pelo emprego de arma de fogo, em concurso de pessoas, e também pela restrição da liberdade da vítima. E hoje, a Delegacia de Roubos e Furtos de Campina Grande divulgou imagens que mostram funcionários furtando medicamentos de uma distribuidora no bairro do Distrito Industrial, aqui em Campina Grande. Os crimes já vinham acontecendo há vários meses. Três homens foram presos. Segundo a polícia, o prejuízo causado pelos furtos é de cerca de 250 mil reais. Os crimes foram registrados pelas câmeras de monitoramento do local, e flagraram os ex-funcionários colocando várias caixas de remédio dentro de mochilas. A prisão dos criminosos aconteceu quando eles estavam saindo do depósito. Ao serem revistados, foram encontradas 50 caixas de um medicamento específico. Os acusados passaram por audiência de custódia, e a justiça determinou a prisão preventiva. Eles foram levados para o presídio padrão de Campina Grande. E um enxame de abelhas se instalou em uma marquise de uma loja na rua Maciel Pinheiro, no centro de Campina Grande, e causou susto por lá. Um fato inusitado movimentou o centro de Campina Grande nesta quarta-feira. É que um grupo de abelhas resolveu fazer a faixada desse prédio, o novo lar delas. E claro que o enxame chamou a atenção dos curiosos. Vim andando na calçada, de repente eu vi a interrupção aqui. A princípio eu imaginei que tivesse caído alguma coisa da laje, que às vezes isso é comum aqui no centro. Depois eu olhei pela porta e falei, será que aconteceu algum arrombamento? Aí quando eu fui perceber, você estava até fazendo a entrevista com o senhor, perguntando a respeito da questão das abelhas. Sim, e elas causaram medo, viu? Dá, dá um medinho, né? Porque uma picada ninguém quer. Uma picada de abelha, e se tiver alergia, que muitas vezes tem gente que não sabe que tem alergia, pode causar vários danos para a saúde também. Eu estou morrendo de medo. Você imagina só, com um calor desse, uma bichinha dessa começa a picar a gente, como é que faz? É complicado, né? Mas para seu Osmar, elas são inofensivas. É só não mexer com elas. Eu tenho mais medo das pessoas mais do que das abelhas que são inofensivas. Isso é, desde que não mexam com elas. A gerente da loja onde as abelhas se instalaram explicou que todo mundo tomou um susto quando chegou para trabalhar. Segundo ela, foi preciso isolar o local e acionar os bombeiros. Eles aconselharam a fechar a loja para a segurança dos clientes, dos funcionários, e aconselharam também a isolar o local. Eles ajudaram isolando, porque eles só vão conseguir mexer na parte da noite. Por uma razão específica? Sim, se mexer agora, corre o risco das abelhas. Elas são abelhas migratórias, corre o risco delas circularem pelas outras lojas. Apesar do susto, ninguém foi picado. Mas em caso como esse, é importante ter cuidado. Afinal, para quem é alérgico a esses pequenos insetos, uma ferroada apenas pode causar um estrago grande. O paciente, uma vez sendo picado por abelhas, temos que perceber quantas picadas ocorreram, como é que ele está sendo adaptado, se realmente tem ou não um quadro de alergia. Feito essa observação no local da picada, o paciente, então, faz a avaliação no hospital de trauma, já que aqui é onde a gente vai fazer o uso ou não da vacina, ou melhor, ou do soro também, para que haja uma melhor alteração dos sintomas desse paciente, para que não haja nenhum problema mais sério. Então, esse atendimento no hospital de trauma é uma referência nesse sentido. E bora de bom exemplo por aqui, o Sindicato da Indústria de Panificação e Confeitaria de Campina Grande e a Associação dos Industriais de Panificação, Confeitaria e Massas do Estado, realizaram hoje a tradicional Ação Solidária, ainda como parte das atividades de comemoração do Dia Mundial do Pão. A celebração marca a entrega de 20 mil pães para cerca de 20 instituições filantrópicas da região. Bruna Moraes tem todos os detalhes para a gente. Pois é, a gente já está aqui no auditório da FEB. Eu estou com o Afonso, ele que é presidente do Sindipan de Campina Grande, onde mais um ano, Afonso, a gente realizando essa ação tão especial aqui, que é ajudar as instituições de caridade de Campina com um alimento tão importante que é o pão. Com certeza, com certeza. Mais um ano, mais um ano de prazer, de satisfação em fazer esse trabalho. A gente sente que há necessidade de todas as instituições e ainda tem mais algumas instituições para entrar. E se Deus quiser, o próximo ano a gente quer oferecer a 25 instituições esse mesmo trabalho. Então, não vai parar por aqui. A planificação continua fortalecendo para crescer e ajudar aqueles que precisam. E aí, esse ano, são 21 instituições que são beneficiadas com essa doação do pão. Como é que funciona esse processo? A gente, o planificador, ele recebe um apoio do fornecedor, que atende à planificação, e faz o pão. Faz o pão e entrega a instituição de acordo com a necessidade da instituição. Afonso, não. Se ela só consome 100 pães diários, ela vai ter 100 pães diários até ela somar 1 mil pães que ela tem direito. Então, quer dizer, não é entregar 1 mil pães e eles perderem esse pão. É pelo consumo da necessidade da instituição. Esse dia para a gente é presente para a gente. A gente recebe como um presente divino que a gente tem em contribuir com quem precisa. Muito bom. Afonso, então, são instituições de Campina Grande, mas também de outras localidades aqui próximas. Hora da primeira pausa no ITN de hoje. Depois do intervalo, tem reportagem completa sobre a noite de inauguração do Museu de Arte e Ciência de Campina Grande. E Arimatéa Souza traz os destaques da política paraibana. O ITN volta já já. 6h35, estamos de volta com o seu ITN, o jornal que chega primeiro nas noites do povo paraibano. Obrigadão por estar com a gente toda noite aqui na telinha da Rede Ita. E agora a gente fala sobre política. Arimatéa Souza já está por aqui. Boa noite, Arimatéa Souza. Olá, Felipe. Boa noite. Boa noite para você, telespectador. Ari, temos uma regulamentação do Tribunal de Contas do Estado sobre a transição de mandatos? Pois é, estamos nessa fase aí entre eleição e posse dos novos prefeitos e vice-prefeitos. E o Tribunal de Contas do Estado aprovou uma resolução regulamentando minimamente essa passagem de comando. A resolução determina, por exemplo, a nomeação de pelo menos duas pessoas da nova gestão do novo prefeito para integrar essa comissão de transição que vai, grosso modo, coletar informações mais aprofundadas, mais detalhadas sobre a gestão municipal. É o caso das operações de crédito, um quadro detalhado de pessoal, o detalhamento dos prestadores de serviços, o fluxo de caixa, disponibilidades bancárias. Ou seja, para que a nova equipe tenha, por antecipação, um cenário do que vai encontrar quando dá a posse marcada para o dia 1º de janeiro. Em muitos municípios, essa transição era inviabilizada pelo gestor que está saindo, mas isso passa a ser uma espécie de determinação do Tribunal de Contas do Estado da Paraíba. E só um lembreto histórico, Filipe, essa questão de transição, de comissão de transição, era algo inexistente no Brasil e foi criado originalmente no governo Fernando Henrique Cardoso, quando dá passagem para a posse do primeiro mandato de Luiz Inácio Lula da Silva, 2002, para 2003. E voltando num assunto que já foi pauta por aqui, a eleição para a mesa diretora da Assembleia Legislativa, temos aí a posição de um deputado que chegou a ensaiar a disputa do cargo no ano passado. Pois é, esse é assunto que ainda vai rolar há muito tempo até que o Supremo deu um desfecho nessa questão. O deputado Eduardo Carneiro, ele é o principal líder do Solidariedade aqui na Paraíba e com uma particularidade, ele chegou a ensaiar uma disputa com Adriano Galdino pela presidência da Assembleia Legislativa lá no começo de 2023. Mas, dessa vez, ele acha que os acordos devem ser cumpridos e, na hipótese de o Supremo Tribunal Federal determinar a realização de novas eleições, segundo Eduardo Carneiro, essa eleição deve ser meramente protocolar de repetição do mesmo resultado tido em fevereiro de 2023. Vamos conferir. A Casa, ela tomou uma decisão, né, há dois anos, que foi exatamente de eleger, né, o presidente Adriano para o primeiro bien e para o segundo bien. Essa decisão, ela foi unânime aqui entre os deputados aqui da Casa. E o que nós analisamos nesse momento é uma decisão que ela tem reflexo vindo, inclusive, de outros, de outros estados. No entanto, a Paraíba, né, segundo a nossa procuradoria da Casa, ela não se enquadra, né, na mesma situação, né, de outros, de outros estados. Até porque a decisão, ela aqui, ela foi tomada anteriormente. E aqui nós estamos de maneira muito tranquila conversando com o presidente, com os colegas da Casa, para que, obviamente, se mantenha a chapa que foi eleita. Então, esse é o nosso desejo, esse é o desejo, né, acredito que dá unanimidade da Casa e nós vamos, né, com muita tranquilidade, né, se caso tiver a necessidade, o presidente Adriano já, inclusive, através de entrevista ontem, já disse que se colocará seu nome novamente, né, e naturalmente, né, eu acredito que vai ser uma eleição protocolada. Até porque vai ser apenas para referendar uma eleição que já existiu. No caso, o senhor defende, mais uma vez, o nome da Daniel Graudina aqui na casa. Ah, com certeza, até porque foi eleito, né, para esse segundo bien também. Então, eleito, inclusive, para o meu voto, essa mesma diretora, onde também eu faço parte, né, na condição de segundo secretário. Três informações finais. A primeira delas é que Celso Batista renunciou à presidência estadual do PSOL, alegando perseguição política. Outra informação é que Larissa Almeida, ex-secretária de Desenvolvimento Econômico de Campina Grande, que deixou o cargo para ser candidata à vereadora pelo MDB, do primeiro para o segundo turno, rompeu com o MDB e com o prefeito Bruno Cunha Lima, apoiando no segundo turno o prefeitável Johnny Bezerra, do PSB, foi nomeada, diário oficial de hoje, para um cargo administrativo de assessoria administrativa na Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Estado. E para fechar, Felipe, você às vezes nem se dá conta, mas você mora na cidade sem problemas. Pelo menos é o que dá para deduzir olhando para o plenário da Câmara Municipal de Campina Grande. Novamente não teve sessão hoje por falta de vereadores no horário regimental. Certamente é que a cidade não tem problema para ser resolvido. Pois é, Ari. Importante você trazer isso para o pessoal também ficar de olho, né? Boa noite. Boa noite para você. E olha só, pessoal, como a gente mostrou ontem no ITN, foi inaugurado, à noite dessa terça-feira, o Museu de Arte e Ciência de Campina Grande, o MAC. Esse presente para a cidade nos seus 160 anos chegou exatamente no Dia Nacional da Cultura. A equipe da Redita acompanhou todos os detalhes dessa noite histórica e a gente confere agora na reportagem de Mônica Victor. Um espaço onde o conhecimento anda de mãos dadas com as inovações tecnológicas. Nessa terça-feira, o Museu de Arte e Ciência de Campina Grande, o MAC, abriu as portas para todos os que estão em busca de aprendizado de um jeito interativo, repleto de novidades. O maior museu multidisciplinar do Norte e Nordeste já é uma característica extremamente específica, né? Poucos museus reúnem tantas atividades em um só espaço e aqui a gente vai reunir exatamente isso. Cultura, arte, tecnologia, ciência e educação. Não é um espaço para simplesmente inspirar ou assistir, é principalmente para propor soluções e para transformar a sociedade. A proposta é bastante inovadora, trazer para cá projetos, programação que costumeiramente não iriam vir para cá, para essa região do Brasil. Então a ideia é o MAC ser um farol, trazendo para cá o que há de mais inovador em arte, ciência, cultura e pesquisa, porque é um museu universitário. E uma conexão bastante interessante entre a data de inauguração e a proposta do museu chama a atenção. É que 5 de novembro é o Dia Nacional da Ciência e da Cultura, elementos que por aqui estão por toda parte. Para nós é um dia histórico. Para nós e para a Universidade Estadual da Paraíba, que foi parceira nossa, que é parceira nossa nesse projeto, que nos cedeu o prédio incomodado por 25 anos, para que a gente fizesse o aproveitamento que eles sempre desejaram em favor da cultura, da ciência, da juventude, das pessoas que estão em processo de formação, de aprendizado. Isso daqui vai ser um ambiente acolhedor para esse tipo de gente. E nós estamos, assim, extremamente felizes em reinaugurar o MAC com outro estilo, com outra pegada, mas que vai dar uma contribuição muito grande para o nosso desenvolvimento. Nada melhor do que no Dia da Cultura, no aniversário também do presidente da Fundação Pedro América, o doutor Dalton Gadelho, grande benfeitor de Campina Grande, posso dizer assim, com mais uma de suas obras, que é a reinauguração no Museu de Arte e Ciência. Era algo que realmente necessitava em Campina Grande, uma opção de cultura, de museu, um museu interativo, um museu digital, em que as crianças, as futuras gerações, vão poder olhar para o passado mais experienciando e buscando soluções para um futuro sustentável. A solenidade de inauguração foi marcada por homenagens, entre elas ao cartunista Fred Ozanan. Da final, o imerso público invisível que acompanha o meu trabalho, me estimula e me força a ser um instrumento de denúncia social através do homografe. Ele dá nome a uma medalha que vai premiar o talento e a criatividade do povo paraibano. No evento inaugural, o propósito do MAC foi evidenciado em cada discurso. Esse equipamento é do povo da Paraíba. E, lamentavelmente, em determinado momento, eu estava na reitoria da UEPB, a universidade não tinha condições de fazê-lo funcionar adequadamente. E essa abertura de parceria, a partir de um diálogo com o Dalton Gadeira, sem dúvida alguma, criou uma perspectiva, como eu diria, brincando, abriu-se as portas da esperança. E, finalmente, Campina Grande e a Paraíba, o Brasil, estará recebendo, a partir de hoje, esse equipamento aberto para funcionar como um espaço de educação, de lazer, de arte e cultura. A gente hoje está muito feliz em estar aqui reinaugurando o museu, reinaugurando o MAC e abrindo as portas para toda a comunidade campinense, para vir aproveitar e exaltar um pouco a nossa cultura e conhecer um pouco mais da história de Campina na exposição Fios. A iniciativa vem de uma parceria da Fundação Pedro Américo, o EPB, Unifacisa e o Instituto Brasileiro de Museus. Uma soma de forças para dar esse grande presente à Campina, no espaço onde antes era o Museu de Arte Contemporânea da UEPB. Uma alegria enorme a gente ter mais um espaço cultural, um equipamento cultural super importante e é para a altura e dimensão da cidade de Campina Grande, que a gente merece. Uma obra lindíssima para a cultura da Paraíba, para a cultura de Campina Grande. Eu fico feliz como deputado federal de ter podido contribuir com essa ação, com esse projeto, que vai ficar para sempre, para gerações e gerações. Eu acho que isso é a parte mais importante da atuação parlamentar, é exatamente deixar marcas como essa. O Museu de Arte e Ciência de Campina Grande é muito mais que um guardião do passado. Aqui também se fortalece o presente de olho no que o futuro deve nos trazer. Cada vez mais fortalece a cidade. Já somos um polo científico, tecnológico. E o Dr. Dalton complementa com mais este presente, essa grande composição. E graças a Deus, como sempre acontece, em tudo que o professor, doutor, mestre Dalton Gadelha põe a mão, com certeza está reservado um sucesso, um grande sucesso. Já tem exposição de Abrialas, homenageando os 160 anos da Rainha da Borborema, os fios que conduzem ao progresso de Campina, com abordagem alusiva ao ciclo do algodão, numa proposta interativa que leva a um mergulho nas riquezas históricas e culturais da cidade. MAC solenemente inaugurado e, claro, população devidamente convidada à visitação a partir de agora. É um museu aberto a todos os públicos. A ideia é democratizar o máximo possível acesso ao museu. O site para as informações sobre horários de funcionamento e programação é o museumaccg.org.br. Tudo por aqui foi cuidadosamente planejado, preservando legados e inovando para continuar fazendo história. E ao longo dessa semana, nós trouxemos aqui no ITN as escolas premiadas pelo projeto Educadores do Ano, uma iniciativa do Grupo Unifacisa e da Fundação Pedro Américo. Chegou a vez de conhecermos o projeto desenvolvido pela Escola Lurdinas, aqui em Campina Grande. Ela foi a terceira colocada na premiação com um projeto que une tecnologia e educação em prol de uma causa social superimportante. Um grupo de alunos e uma ideia inovadora. Esses estudantes do Colégio Nossa Senhora de Lurdes, aqui em Campina Grande, uniram tecnologia e educação em prol de uma causa social importante. A equipe se dedicou a entender as dificuldades enfrentadas por pessoas com deficiência visual na hora de pegar um transporte coletivo. E a partir dessa pesquisa, começaram a desenvolver o Guideaway, uma solução acessível e prática para o problema. Nós, desde o começo desse projeto, decidimos unir as causas sociais com a tecnologia, como ajudar aquelas minorias que sofrem na nossa cidade e que não têm tanta visibilidade. Então nós escolhemos ajudar os deficientes visuais, depois de conversar com o presidente do Instituto dos Cegos de Campina Grande, que é John Queiroz, eles nos relatou uma das dificuldades que era o uso dos transportes públicos aqui em Campina, já que eles não tinham muita precisão a utilizar os ônibus, não sabiam quais eram aquelas rotas e as linhas que eles iam buscar e também a questão de ficar pedindo ajuda àquelas pessoas próximas. E quem explica para a gente como tudo funciona na prática é a Ana, responsável por programar o aplicativo. Vai funcionar com um dispositivo que se chama de RFID, que é radiofrequência. Ele vai funcionar com cartões que vão ser colados nos ônibus e quando eles passarem no ponto de ônibus, esse sisteminha de RFID vai ler e vai passar as informações para o nosso aplicativo. Esse aplicativo vai ser integrado com botões grandes e sistemas sonoros. Tudo isso para que a pessoa com deficiência visual possa poder utilizar, visto que muitos dos aplicativos que a gente tem não têm esse tipo de acessibilidade. Então ele vai escolher o ônibus dele no nosso aplicativo, as informações vão ser enviadas para lá e ele vai saber quando o ônibus dele chegar no ponto. O Guideway foi mais um dos projetos premiados na edição 2024 do Prêmio Educadores do Ano. Uma ideia inovadora que une educação e tecnologia em prol de causas sociais. Motivo de muito orgulho para esse grupo de alunos e que vai facilitar de forma eficiente a vida de pessoas com deficiência visual. É um momento que a gente comemora, seja os professores, seja a gente mesmo, nossa família, porque é um momento que a gente percebe que todo esforço que a gente faz vale a pena e que abraçar essas causas vale a pena. A gente precisa ajudar as pessoas com deficiência, elas precisam ter acesso às coisas. Até porque está na Constituição, elas têm esses direitos, mas elas não aproveitam deles. Então a gente quer ajudar essas pessoas. Uma honra para o professor, uma honra para mim receber um prêmio de uma instituição tão bem conceituada. Faz com que nós consigamos e tenhamos mais energia para realizar o nosso trabalho. A equipe, ela trabalhou de uma forma maravilhosa, trabalharam de forma em uníssono. Cada um na sua tarefa, cada um na sua responsabilidade. E isso faz com que a gente se sinta realmente muito agraciado por ter um projeto sendo agraciado por vocês. Realmente é muito bom. E quem foi que disse que eles param por aí? Tem mais projeto inovador sendo desenvolvido. É o caso da Bibo. Nós também esse ano estamos fazendo um projeto para crianças com TEA, Transtorno do Espectro Autista. Então a gente criou o nosso projeto, a Bibo. É uma abelhinha com inteligência artificial. E ela vai ter um dispositivo dentro dela que vai ser justamente associado a essa inteligência. E ela vai interagir com a criança, vai falar com a criança, vai ouvir a criança também. Ela vai botar músicas e etc. Mas o diferencial dela mesmo é porque ela pode ser personalizada pelos pais a partir do nosso aplicativo. Então os pais podem colocar lá o nível de suporte da criança, as necessidades, o hiperfoco, o que eles querem mudar. E ela ainda ajuda a organizar a rotina, tocando músicas e etc. Mais uma pausa por aqui. Já já a gente fala sobre a nova temporada do programa Batalha de Vizinhos. E tem um consultório ITN sobre a campanha Novembro Azul. Eu volto rapidinho. Tô de volta com a previsão do tempo para essa quinta em toda a Paraíba. Segue aquele alerta pessoal do IMET de perigo potencial de baixa umidade do ar praticamente em todo o interior do estado. Por isso, é importante reforçar a hidratação, meus amigos. De acordo com a ESA, tem possibilidade de chuvas ocasionais e passageiras sobre a faixa litorânea. De olho aqui no mapa, para acompanhar todas as temperaturas comigo, a gente começa pelo litoral. Mínima de 25, máxima de 30. No Brejo e Agreste, mínima de 20, máxima de 31. No Cariri e Curimataú, mínima de 19, máxima de 35. No Sertão e Alto Sertão, mínima de 21. E a máxima continua nos 38 graus. Eita calorão! Já na nossa Rainha da Borborema, previsão de céu parcialmente nublado. Mínima de 19 e máxima de 31 graus. E amanhã, meus amigos, tem estreia aqui na grade de programação da Rede Ita. O reality show mais saboroso da culinária local está de volta. Pois é, a nova temporada do Batalha de Vizinhos está chegando. Gravações a todo vapor. A quarta edição do Batalha de Vizinhos já começou a tomar forma. Direto do Laboratório de Nutrição da Unifacisa, o maior reality culinário da Paraíba chega para mais uma temporada repleta de muito sabor e de fortes emoções. A gente transforma o Laboratório de Práticas Dietéticas em nutrição em um verdadeiro estúdio de TV, né? Muda a iluminação, muda o cenário, desmonta alguns itens aqui. Mas é o melhor espaço que a gente tem para fazer um conteúdo bacana sobre culinária é num laboratório como esse. À frente da apresentação desde a primeira edição, Heloísa Olinto e Vinícius Mendes falaram sobre a emoção em comandar mais uma temporada juntos. Cada ano parece que é assim, é a mesma coisa, mas chega tudo diferente. Emoções diferentes, são situações diferentes. Cada pessoa com sua história, emocionando. E a gente nunca sabe o que esperar do Batalha de Vizinhos. Quatro anos a dupla dando certo, né, Vinícius? Então, recebi um parceiro muito do bom. E, claro, essa parceria com a Rede Compre Mais não tem como dar errado. Pois é, né, Vinícius? Heloísa, aí nessa parceria de apresentação, vocês acabam vivendo essa experiência, já que ambos são cantores também, né? Pois é, justamente como a Helo falou, né? Aumentam as responsabilidades. E eu sou muito feliz de tê-la como parceira nessa jornada. Até porque, para mim, ainda continua sendo algo novo. Meu coração bate muito forte quando eu estou aqui. Às vezes fica até sem saber o que fazer. Mas aí tem o Diego como nosso anjo, né, para nos ajudar toda a equipe, toda a produção incrível. E acompanhe, que vocês não podem perder, está incrível. Foram mais de 100 inscritos para a edição deste ano. Os selecionados passaram por batalhas digitais, onde apenas oito chefes de cozinha foram escolhidos para mostrarem suas habilidades culinárias ao longo de sete episódios. Um time de peso estará a postos para avaliá-los e definir cada vencedor das batalhas. E assim, quem vai chegar na grande final? Foram mais de 100 inscritos. Aí a gente analisa o perfil de cada participante. Quando vem, são eleitos 32 participantes com seus anjos. 64 pessoas envolvidas diretamente. Dentro das 40 lojas em 22 cidades. Milhares de clientes já nas redes sociais da Compre Mais, como também no canal da Rede Ita, os canais de divulgação, votando. Para você ter somente um pouquinho da noção do boom dessa semana, que foi das votações, nós tivemos mais de 1 milhão e 200 mil visualizações. A gente passou, ultrapassou mais de 100 mil votos. São poucas cidades na Paraíba que tem 100 mil eleitores. Esse é o tamanho aí de envolvimento, de engajamento do Batalha de Vizinhos na Paraíba. Jurada e coordenadora do curso de nutrição da Unifacisa, a professora Maíra Cavalcante falou sobre os critérios que são usados para avaliar os competidores. É importante avaliar as características nutricionais, o aspecto, a apresentação, mesmo porque a gente come primeiro com os olhos. Então, essa beleza da apresentação, as cores, quanto mais cores, mais nutrientes. Então, tudo vai se encaixando. Então, quando eles vêm, eles vêm super nervosos. E professora, como é, mas o que a gente vai avaliar realmente é a característica de conservação, inclusive dos nutrientes, depois do processo. A dupla finalista, em primeiro lugar, vai levar 20 mil reais. A segunda finalista vai levar 10 mil reais, porque aí fica 5 para ele e 5 para o anjo. E hoje, pessoal, dentro do nosso quadro Consultório ITN, a gente vai falar sobre o Novembro Azul, a campanha que busca conscientizar os homens sobre a importância da prevenção do câncer de próstata. E presta atenção nesse dado. De acordo com a Secretaria de Estado da Saúde, nos primeiros meses deste ano, 256 homens morreram por essa causa aqui no nosso estado. E por isso, a gente chamou um médico para falar sobre isso. Estou recebendo aqui o doutor Leandro Salvador para falar sobre esse tema com a gente. Boa noite, doutor Leandro. Seja bem-vindo. Boa noite. Vamos começar aqui nossa conversa, doutor Leandro, destacando a partir de que idade é adequado fazer exames para prevenir o câncer de próstata. Vamos lá. Então, Felipe, todos os telespectadores da TV ITA, a gente hoje, na literatura, na verdade, a gente trabalha com duas idades para começar essa prevenção. Existe uma idade que é pacífica para todos os homens, que é a partir dos 50 anos de idade, só que alguns outros homens com fatores de risco, e aí a gente tem que chamar a atenção para dois fatores de risco, que é a história familiar de câncer de próstata, é o principal, é o principal de todos, mas a etnia negra também. São fatores de risco que fazem com que esse homem tenha que triar um pouco antes, a partir dos 45 anos. Nossa. E quais os sintomas, doutor Leandro, que podem aparecer, que já são sinal de alerta, em relação ao câncer de próstata? Pois é, infelizmente, quando a gente vai falar de sintomas de câncer de próstata, nós temos uma doença que é eminentemente assintomática. Nos primeiros anos da doença, sobretudo nos 10 primeiros anos de doença, praticamente não há sintomas. Então, aqueles sintomas típicos do crescimento da próstata, que é acordar várias vezes à noite para urinar, urinar com alguma urgência, dor para urinar, são sintomas muito mais típicos de uma condição benigna, chamada HPB, que é a hiperplasia prostática benigna, e não do câncer de próstata. O câncer de próstata, quando ele vem trazer sintomas, na verdade, ele já está avançado. Daí a importância de fazer a triagem. Olha aí, que importante. E, doutor Leandro, os homens que já estão mais sensíveis, na verdade, uma análise sua, os homens já estão mais sensíveis a aceitarem realizar esses exames de prevenção ou continuam aí irredutíveis, vamos dizer assim? É. No contexto de trabalho na ponta, na atenção primária, nas policlínicas aqui do município, a gente ainda tem uma grande resistência, não só para rastrear câncer de próstata de homem, para fazer qualquer tipo de rastreio, doenças crônicas não transmissíveis, como a hipertensão, o diabetes. A gente tem uma dificuldade de trazer o homem para o consultório. Mas, assim, nós vivemos numa sociedade que tem vários aspectos culturais. Eu acho que vale a pena a gente aproveitar essa audiência da ITN para dizer que, hoje, a maior evidência científica fala que a melhor forma de triar o câncer de próstata é através do PSA. O toque retal, que por muito tempo foi utilizado, hoje ele é secundário, porque, na verdade, a posição do câncer de próstata, ele só é detectado com toque se ele estiver numa posição mais posterior da próstata. Já o PSA, ele é capaz de flagrar esse câncer no início em qualquer local da próstata. Importante. E, doutor Leandro, você tem uma novidade bem importante para compartilhar com os nossos telespectadores nesse trabalho de prevenção aqui na cidade. Pois é. Então, na última segunda-feira, nós iniciamos, nós fizemos a abertura lá no Parque Evaldo Cruz, lá no Açude Novo, do Novembro Azul, da Secretaria Municipal de Saúde de Campina Grande. Então, nós vamos convidar todos os homens de Campina Grande, todos, a procurar a sua unidade básica de saúde referência ou uma policlínica mais próxima da sua casa. Durante o mês de novembro, nós vamos ofertar a PSA, que é a melhor triagem que se tem hoje, para todos os homens de Campina Grande. Então, assim, a gente convoca, convida, todos os homens de Campina Grande a se fazer presente agora durante o mês de novembro. Mas a nossa triagem não vai se resumir só a novembro também. De repente, ah, não consegui agendar minha consulta, não consegui ir até a unidade básica, a gente vai estender até o fim do ano e até o próximo ano, porque é realmente uma campanha de conscientização contínua. Muito importante. Doutor Leandro, a partir de que idade esses homens podem procurar essas unidades de saúde aqui na cidade? Olha, a rigor, a gente convida todos, todos os homens a buscar uma consulta. Mas para a triagem de próstata, para a triagem especificamente de próstata, os homens que tenham algum parente com câncer de próstata, um pai, um irmão, um tio, a partir dos 45 anos de idade, e o restante que não tenha nenhum fator de risco a partir dos 50 anos de idade. Ok, doutor Leandro, muito obrigado por esses informes, orientações super importantes. Até a próxima. Até a próxima. E o ITN vai ficando por aqui. Mais notícias sobre o nosso estado amanhã, no Em Dia, com Anchieta Araújo, a partir das 11h30. Eu vou tirar 15 dias de férias, pessoal. E nesse período vocês acompanham as informações do nosso ITN com as minhas amigas Mônica Victor e Renata Fabrício. Você fica agora com o IT Esportes Abração Especial de hoje para a Graça e Fernando, Janete Alves e Márcia Domingos. Esse povo todo está sempre ligado no ITN no bairro das Malvinas, aqui em Campina. Boa noite, meus amigos. Obrigadão pela audiência carinhosa. E não esqueçam, tamo junto sempre. Tchau. 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 Tchau.